As raízes da mão As raízes do amor Rotam mais depressa Plantadas num coração Cheio de bondade Adubadas com abraços E muitos carinhos E legadas com os beijos De felicidade Pantei minha esperança No chão do teu peito Mas o sol do seu Desprezo do cruel verão Não deixou que as sementes Criassem raízes Que secaram na estiagem O seu coração Cantando agora Amor que não tem raízes Dura pouco, quase nada Nasce na boca da noite Pra morrer de madrugada Essa é pra recordar Sucesso do Tião, Carreiro e Padinho Praízes de amor Sincero não teme nunca Caiu, toco e elas Ficam numa longa espera E a chuva de ternura Sobre elas chegam Para se vestir de novo Numa primavera O amor que eu perdi Me deixou raízes Hoje apenas no Nascendo que ela me fez Num longo abraço apertado Nos reconciliamos E no peito eu sinto A aurora brilhar outra vez Amor que não tem raízes Dura pouco, quase nada Nasce na boca da noite Pra morrer de madrugada Amor que não tem raízes Amor que não tem raízes Amor que não tem raízes Amém.